O volante Alisson de São Paulo está suspenso e não encara o Vasco no sábado pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogador foi punido ainda no primeiro tempo da derrota por 1-0 para o Cuiabá na última quarta no Morumbis. Ele tomou um cartão amarelo por uma falta no meio de campo e o terceiro dele no torneio. Sem Alice, o técnico Zubeldia deve voltar a escalar Luiz Gustavo entre os titulares. O volante foi poupado contra o Cuiabá e deu lugar a Galopo. Contra o Vasco, o São Paulo ainda não terá Rafael Ferrares e Bobadilha que estão disputando a Copa América. Alan Franco, suspenso na última quarta, pode voltar ao time. Lucas Moura começou a partida contra o Cuiabá na última quarta entre os reservas, sendo acionado pelo técnico Zubeldia na segunda etapa do jogo em que o São Paulo acabou sendo derrotado por 1-0. Na coletiva, após o jogo, o técnico argentino foi questionado do porquê dessa decisão e explicou. O Lucas foi uma questão de estar sempre em campo. Pela minha experiência e de quem trabalha comigo, quando você joga 4 partidas seguidas é complicado. Hoje teria alguns minutos e depois jogaria o próximo. Ele é explosivo, sobretudo pelo histórico. Temos de ter cuidado e não exagerar. Controlar o desgaste físico. Falei com ele e ele entende isso. O que ele quer é mais ajudar a equipe. Disse Zubeldia. O técnico ainda explicou que todos os atletas terão a chance de mostrar a capacidade e que chegará um tempo em que Ferreirinha terá mais minutos em campo. Quando cheguei e o Ferreirinha jogou, vão haver momentos em que ele vai jogar. Hoje não jogou porque eu não estava jogando e o Michel jogou. Parece pouco, mas ele entrou contra o Corinthians. Chegará o tempo em que ele terá mais minutos. No futebol, jogando 30 ou 60 minutos. É preciso fazer o melhor. O campeonato é longo. Todos vão poder mostrar suas capacidades. Não perdemos porque jogou um ou outro. Finalizou Zubeldia. Caleri concordou com as vaias vindo das equibancadas do Monobis após a derrota do São Paulo contra o Cuiabá na última quarta pelo Brasileirão. Passar a partida, o atacante argentino não escondeu sua insatisfação, não só com o seu desempenho, mas também com a performance dos seus companheiros. Eu acho válida as vaias. A gente não jogou bem outra vez. Acho que a gente devia fazer um pouco mais dentro de casa no Morumbis. A gente precisava ganhar porque temos gana de lutar pelo Brasileirão. Hoje foi um jogo muito abaixo de todo mundo. Temos que melhorar. Hoje não foi o que trabalhamos e todo mundo tem que fazer uma meia-culpa para ver o que pode melhorar. Estávamos a 12 partidas invictos, mas hoje não é imagem que a torcida vem vendo nos últimos jogos. Disse Caleri. Esse foi o terceiro jogo consecutivo sem vitória de São Paulo. Após dois empates contra Internacional e Corinthians, o time amargou a derrota em casa e começa a ver os primeiros colocados do Brasileirão se distanciarem na tabela.